Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então eu vim contar o meu segredo de estar na terceira gravidez E graças a Deus ainda não adquiri nenhuma estria, nem na barriga, nem no seio No seio não foi tanta estria, foi mais flacidez, mas não estria sim Aquelas listrinhas vermelhas e branquinhas nunca apareceram por aqui E se você quiser saber o segredo de como fazer essa mágica, como é esse pó mágico Assiste o vídeo aí até o final que tá bem interessante Se não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, faz parte da nossa família E curte o vídeo porque aí mais gravidinhas de plantão vão assistir o vídeo e vão gostar da ideia Então, na primeira gravidez, praticamente todo médico, obstetra aí do outro lado Por trás da indústria farmacêutica que ganha o seu dinheirinho, ganha seu lucro Eles colocam pra você usar aqueles cremes hidratantes Que eu não preciso estar citando marca aqui, porque muita gente já conhece Mas tem várias marcas no mercado de cremes hidratantes contra estria, previne estria pra gestante E aí eles tipo rotulam que é pra gestante E às vezes as pessoas acabam achando que só pode usar aquele tipo de hidratante E não é bem assim, né? Existe todo um mercado voltado de interesse pra que as vendas sejam direcionadas Para aqueles produtos que não são nem um pouco barato E grávida, gente, tem que praticamente tomar um banho de hidratante Na minha primeira gravidez, eu cheguei a comprar um desse, dessa marca Um hidratante desse tipo de marca próprio pra gestante, né? Mas eu odiei o cheiro, que praticamente não tem cheiro O cheiro é super neutro Mas esse cheirinho que ainda aparece no final Eu não consegui usar na gravidez do Daniel E eu vou dizer o nome, que foi da marca Luciara Eu odiei o cheiro A textura em si, ok, joia, boa Mas eu não conseguia passar em mim pelo cheiro, tá? E aí, durante todo o resto da gravidez Que eu só cheguei a usar menos de um mês esse hidratante Eu comecei a comprar hidratantes e óleos comuns, né? Não tive nenhuma reação Não li nada que seja contra indicação Perguntei para o médico se eu poderia estar usando Ele disse que sim, que eu poderia estar usando normal Que ele indica aquele outro Porque é próprio pra gestante Existe todo um estudo por trás Que pra gestante não vai dar estria Mas se eu quisesse estar usando outros meios Eu poderia Então eu disse, joia, vou usar, né? E aí eu vim mostrar pra vocês o que é que eu uso Desde a gravidez do Daniel Usei na gravidez da Laura E agora eu tô usando na gravidez da Helena Dica número 1 Se joga no óleo Eu uso o óleo Seve Que é da Natura E eu uso o cheirinho de amêndoas doce Eu prefiro esse cheiro do que o outro, tá? E eu, olha gente, isso aqui tem uns 15 dias só que eu comprei Eu passo demais, demais, demais em mim Sendo que eu uso também esse da Muriel E uso o outro também, que por sinal já acabou Por isso que eu só trouxe esse pra mostrar pra vocês Esse é o óleo corporal de coco Ultra hidratação Ele é da Muriel, tá? Mas eu uso o outro também que é de amêndoas E eu amo de paixão esses óleos da Muriel E espalho muito bem Depois que eu tomo banho Eu espalho muito sobre o meu corpo, tá? Então eu uso esses dois óleos no banho Quer dizer, um de cada vez Se eu num banho eu uso esse Se no outro eu uso esse Mas não pode sair da minha prateleira Todo banho, se eu tomar 10 banhos no dia Eu passo os óleos que são ideais Pra não tá ressecando ainda mais a minha pele Nessa gravidez a minha pele tá muito, 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 muito seca Eu fiquei com pele seca nas outras Mas dessa vez tá extremamente seca, tá? Então todo banho eu passo esses óleos E passo bem nos braços Passo na barriga, passo nas costas Passo na região do bumbum Desço pras pernas e ajuda bastante Ainda falando em óleo Se você quer ter uma hidratação mais profunda Eu te aconselho a fazer pelo menos Uma vez na semana Uma hidratação com óleo de coco Óleo de coco, Marcela Isso mesmo Marcela, mas a moda não é nos cabelos? Pois é, a moda é nos cabelos Eu também uso nos cabelos Mas pelo menos uma vez por semana Passa óleo de coco O meu tá assim condensado Porque tava na geladeira Então ele fica mais durinho Mas colocou fora da geladeira Ele dá derretida legal Se tua cidade aí é gelada Coloca um pouquinho no micro E passa no teu corpo esse óleo Porque vai melhorar muito Muito, muito o aspecto A maciez da tua pele Não precisa ser em todo banho Como eu passo os outros Mas uma vez por semana Tira isso Principalmente nessas regiões mais secas Calcanhar, tornozelo Enfim, e na barriga, né? Capricha na barriga Se joga no óleo de coco Que dá muito, muito, muito certo Dica número 2 Se você não sabe É bom ficar sabendo Só o óleo, gente Não resolve O óleo, ele tipo Cria uma camada na pele Tá? Ele chega até a hidratar um pouquinho Mas ele é muito superficial A pele da gente Ela só absorve o hidratante E cremoso, tá? Então, dependendo de como você usa E se você só usa o óleo Eu sinto muito lhe informar Pode ser que apareça alguma estria aí Porque o óleo não resolve sozinho Depois de você tomar o banho com o óleo E lembrando Eu sempre enxago bem o óleo Bem assim Eu dou aquela duchada final Não passo mais, não me esfrego Dou aquela duchada final Quando eu termino o banho Mas eu sempre uso hidratante Logo após o banho E aí sim Eu deixo ele no corpo Os hidratantes que eu estou usando agora São esses da Nivea Tem gente que não gosta desses hidratantes Por ele ser pegajoso E deixar a pele bem molhadinha Mas é isso que vai hidratar a sua pele E é isso que vai fazer com que você Não tenha estrias na gravidez Eu tô usando todos os dois Eu amo o cheirinho deles Eles são suave Não enjoa Principalmente se você tem problema de enjoo Não enjoa E ele deixa a pele muito, muito macia Esse é manteiga de careté Para pele seca E esse é para óleo de amêndoas Para pele extra seca Não são caros Custo-benefício ótimo E você se banha com ele Fica cheirosa Hidratada E sem estria Terceira dica que eu dou pra vocês É esse aqui É o meu Poupa hidratante para pés Né? Esse aqui é da Natura É da linha Ecos Gente Meu pé Racha Demais Mas ele não racha De abrir Ficar aquela coisa feia Que machuca Não Meu pé nunca rachou Pra ficar A rachadura dolorida Mas meu pé Fica aquelas listrinhas Sabe? Aqueles risquinhos E quando eu tô grávida Principalmente Esses risquinhos Começam a querer Inflamar Começam a querer abrir Devido a minha pele Tá muito seca E isso aqui Gente No pé É Cura Imediata Eu coloco a noite Pra dormir Infelizmente Tem dias que eu esqueço Mas nos dias que eu faço Certinho Bem na região do calcanhar E ele hidrata Completamente Deixa lisinho 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 Quarta dica Que eu conto pra vocês É Isso aqui Ó 2,50 gente Na farmácia Manteiga de cacau Isso aqui ó Passou no lábio Hidratou Não deixa o lábio seco Isso aqui meu ó Abre as vezes Aí eu fico Arrancando Os corinhos Quem é que não faz isso? Quase todo mundo faz isso Só que isso aqui Irrita demais Inflama demais Então a partir do momento Que você começa A praticar Usar isso aqui Todo dia Pelo menos 2 vezes no dia Você repõe Isso aqui Ajuda demais Não é estria Mas como a gente Tá falando de pele seca Isso aqui Entra no vídeo também Não é estria Mas ajuda demais A não ressecar A tua boca Tá Última dica E não menos importante Afinal essa é a mais importante Hidrate seu corpo Beba bastante água A ideia é essa O segredo é esse Você pode se acabar nos olhos Se jogar nos hidratantes Mas a dica principal É hidrate seu corpo Beba água Passe o dia assim com uma garrafinha Pra que você tenha pelo menos noção Da quantidade de água Que você está bebendo Porque não adianta nada Se jogar no hidratante Se jogar no óleo E não hidratar seu corpo Por dentro Beba água Beba bastante água Que esse é o principal segredo Pra não ter estria Na gravidez Aí depois você me conta Se não deu certo Então que você está fazendo isso Então que você vai ficar com uma garrafinha Que você está tende um ponto de ver